E quando pessoas falam no Marzenberg, se devem exatamente lembrar do princípio da incerteza e comunilas duas coisas estão juntas. Há poemas que podemos medir, sim, os feitos, por exemplo, para Fernando Pessoa. E há poemas que fogem à matemática. Há alguma coisa de que não sabemos nada e que surge como uma surpresa no fenómeno quando nós contávamos que ia acontecer isto ou aquilo e acontece uma coisa diferente do que estava previsto na matemática. Ainda com mais um ingrediente. É que não há fenómeno nenhum que entre na física que não seja fruto da observação humana. E, portanto, toda a interferência da própria natureza da pessoa que observa o fenómeno no fenómeno. Nunca vemos fenómenos puros. Todo o fenómeno que nós observamos e que descrevemos para os amigos, exceto quando é matemática pura, nunca é um fenómeno. É uma autobiografia nossa. É uma confissão daquilo que nós somos e que vemos tal coisa desta ou daquela maneira diferente do outro. Bom, eu não sei nada dessas coisas da informática, mas a ideia que tenho é que o fundamental daquilo é que num circuito, a certo momento, se diz sim ou não. O fundamental é isso. Uma resposta sim, uma resposta não. Isto é, se olharmos o universo, o existir, ou o vazio desse existir, o contraposto desse existir, e que, portanto, são as duas coisas fundamentais no mundo, e que o mundo hoje procura juntar. Até agora o sim tem sido dito pelo Ocidente, e o zero tem sido apergoado pelo Oriente. Quando começa a aparecer gente, que se declara, por exemplo, cristã e budista, já supondo que para o Buda, coisa que conhecemos mal, o que existia era o zero absoluto. Se essa gente pensa isso, está a ponto de fundir numa unidade o sim e o não. Para nós, na nossa fala humana é muito simples, sim e não são duas institutos humanas, são duas palavras que nós empregamos. Mas quando pulamos para o lado disso tudo, sim e não são perceber que alguma coisa, ou que as coisas todas, ao mesmo tempo existem e não existem. Estamos aqui. Todos nós temos a ideia de que estamos existindo numa coordenação de vozes e de esforços e de gestos, etc. Nenhum de nós pode ter uma certeza absoluta comunicável aos outros por um instrumento matemático de que um de nós não está sonhando tudo isso. Ou ainda outra coisa, que não há qualquer sonhador, a deusa do Camões, de que nós nem temos ideia, que não está sonhando a todos nós. O que derruba completamente, ou como parece, a filosofia do nosso amigo Descartes. Quando ele põe como princípio de tudo, eu penso e logo existe. Que prova tem ele de que pensa? Que prova tem ele de que não está apenas sendo pensado como um ser, como pensamento? Não tem nenhuma certeza. Ele o que podia dizer é, pensa-se. Logo, alguma coisa existe. E daí não podia passar. E o que eu suponho é que o Platão entendeu como poeta, que tinha que passar para além disso, que não podia apenas ser o poeta e dizer existe-se, mas que tinha que ser o poema dizendo e existir-se é fundamentalmente amar. É o resumo da filosofia do Platão, segundo me parece. Ao passo que o nosso amigo Aristóteles parou como filósofo, como pensador exato, não quer dizer que como observador físico o coitado nunca foi, mas como pensador de metafísica, quando disse, alguma coisa existe. E eu ainda acrescentaria, se é que existe, e daria a coisa para terminar. Mas afinal de contas, o que é que esta coisa toda fica? Eu só digo que outro dia, exatamente na covilhã, se levantou essa história. Porque veio alguém perguntar-me se a religião tinha tido influência nos descobrimentos portugueses. E eu comecei a perguntar a ele o que é que ele teria por religião. Ao fim de discutir o assunto, verificou-se que talvez pudesse dizer que um sujeito é religioso quando tem como verdades, vívidas, alguma coisa que ele próprio está vivendo, aquilo de que não pode dar uma prova matemática. E que se religião é isso, então um ateu que também não pode dar uma prova matemática de que não existe o Deus daqueles que pensam que existe Deus, é também um homem religioso. Portanto, que a religião é alguma coisa que não é, não tem uma necessidade de prova, mas que é o próprio espírito da pessoa, a própria alma, sendo. Sem necessidade nenhuma de prova matemática para coisa nenhuma. É um ser total e completo. E depois podemos pôr outras questões. Por que é que houve, e há aquela polémica das origens da geometria? Os sujeitos que acham que a geometria vem da necessidade que havia depois das cheias do Nilo de tornar a medir as terras para restabelecer a propriedade de cada um. E aqueles que acham que o sujeito quando fazia isso estava medindo, antes de medir, que medir é comparar uma grandeza com outra grandeza. E que, portanto, comparar a grandeza com outra grandeza é uma coisa que não precisa falar das cheias do Nilo. Que é alguma coisa que está dentro do homem, que vem com ele, que nasce com ele. O que leva logo à outra ideia do nosso amigo Platão, de que há um céu das ideias, de onde o homem provém, trazendo as ideias lá. E nesse céu das ideias, uma das ideias que havia seria a ideia de dimensão. Por exemplo, o homem já nasce com a ideia de dimensão, que trouxe do céu das ideias, e que aplica depois à experiência da Terra. A física é o aplicar àquilo que nos aparece como concreto, de ideias inconcretas, de que não se sabe a origem, e que nascem com o próprio homem. Mas, digam-me uma coisa, acha que o homem precisa de uma religião para viver? Isso, meu caro amigo, depende do apetite de cada um. Como um sujeito chega ao restaurante e prefere aquela comida à outra comida. É a maneira de ser da pessoa. Há pessoas que não precisam de religião nenhuma para viver, e vivem numa religião porque não têm prova nenhuma de que não precisam de ter uma religião. O problema está em ter-se uma prova de alguma coisa, não ter. Fundamentalmente isso. Se a pessoa exige a prova de tudo, então, ele tem que chegar a uma certa altura, em que tem que dizer de tal coisa, eu não tenho a prova. Então, se alguém propuser que ser religioso é não apresentar a prova daquilo que acha que existe e em que ele crê, essa pessoa é religiosa. Se eu medir a queda de um grave e a coisa deu sempre certa, eu digo, não sou religioso, tenho a prova disso, fiz várias experiências. Agora começa a haver uma complicação. É que parece que a queda dos graves já não está aparecendo da mesma maneira que aparecia. Ou porque há uma matemática mais fina, ou porque há medições mais exatas, parece que a pedra não chega ao chão exatamente no momento em que deveria chegar. Que se demora um pouquinho, como se do outro lado houvesse uma repulsa à aceitação daquela coisa que vem de fora. Então, isso está tão complicado, que o melhor vai ser aquele ficar no que é a física de hoje, que prevê um fenómeno, vai dar-se tal coisa. O que sucedeu há pouco tempo, quando explodiu uma estrela no hemisfério sul, depois a estrela explodiu e deu a porção de coisas que já se sabia que ia dar. E, de repente, apareceu qualquer particularidade que nunca se tinha visto. E não tinha sido previsto, porque não havia experiência disso. Então, parece que é. Parece, e eu isso acrescento audaciosamente ao saber dos físicos, que o universo é incriado, porém é criador. Então, se o universo é incriado e criador, se o universo é um poeta que faz poemas e que é ele próprio um poema, então aí muita outra coisa teria que ser revista, por exemplo, o próprio Darwinismo, a própria ideia de evolução, etc. O que pode haver é uma criação contínua. E é muito curioso que já há gente teológica, teólogos, que explicam a multiplicação dos pães nas bodas evangélicas, explica como, sendo não a multiplicação dos pães, não era cada pão que se partia ao meio, o que acontecia é que estavam sempre criados pães. E, portanto, quando nós vemos hoje um corte numa estrada, com os vários níveis de terreno, e as várias espécies botânicas ou zoológicas distribuídas por ele, podemos dispensar completamente, que houve evolução de um lado para o outro, mas que houve criações contínuas, ao mesmo tempo de um certo tipo de terreno com mais ou menos sal, com mais ou menos sete elementos químicos, com mais ou menos tendo a vida ali uma certa atmosfera que o influenciou, mas que houve de cada vez uma criação, uma tal criação dos pães nas bodas de canal. E o Espírito Santo? Diga. E o Espírito Santo? O Espírito Santo seria aquela coisa misteriosa que existe no mundo, a que o físico chama onda ou particular, e a que o não físico chama o divino, o poético, o espiritual, todas essas frases que se usam, seria aquele bafo criador, o Espírito Santo. O Espírito quer dizer bafo, e santo quer dizer reconhecido, nada mais. Um bafo reconhecido, sim há, há o bafo, há a criação. Isso se dissesse, quando um homem faz um poema, põe lá todo o palavreado que é conhecido, mas há uma certa maneira de pôr as coisas em que nunca ninguém tinha pensado. E ali é o seu Espírito Criador. Então no fenómeno, na explosão da tal estrela, houve tudo o que já era conhecido, e de repente o poeta, que é o Universo, põe lá mais uma coisinha, para dar uma certa graça, que surpreendeu toda a gente, agora entra na experiência. Quando ele vai repetir a sua poesia, provavelmente já não põe aquilo. Põe outra coisa, para espantar o observador. E dar razão ao tal homem, ao tal nosso Azenberg, do princípio da incerteza das coisas. Quer dizer, o mundo está caminhando para aquilo. De se terem todas as certezas, casadas com todas as dúvidas, vamos a ver que descendência é que sai daí. Não é? Tem tromba. É por acaso a produção? Tem tromba. É o que nós podemos dizer lá. Lá porque é que tem tromba, eu não sei, e acho que nenhum zoológico sabe, porque é que aquele bicho, todo esquisito, apareceu com a tromba. Não há um bocado de... Eu odeio a palavra chauvinista, porque não há... Sim, sim, sim. Há ou não há? Eu não creio que há. Eu não me sinto chauvinista. Pode ser que seja, mas realmente não me sinto. O que sinto é que todo aquele sujeito que me aparece na vida com ideias diferentes do português, me parece pouco interessado no mundo e pouco interessante para o mundo. e que vejo esses cavalheiros virem lá desde o princípio fazendo umas coisas tão incríveis de que há provas, meu amigo. Quer dizer, não há nenhum país como Portugal. É chauvinista, ou seja, dizer que todos os países têm mudado de fronteiras e que o nosso amigo continua com um pequeno arranjo que houve por causa do vizinho quanto a este pontinho, aquele pontinho, não é? Mas que continua com a fronteira. País único no mundo. Tudo mudou. Este diabo, este país não muda. Não é assim? E que depois, houve todas aquelas ideias de como era o oceano, como era a geografia, o oceano e tal. E o que é que aconteceu? Aconteceu que foram os portugueses que deram ao mundo o mar de que o mundo não tem jeito de se desfazer. Então os cavalheiros fabricaram o país, não podia ser, mas fizeram, o único. Depois fabricaram o mar que não havia e os tipos fizeram e não houve outro jeito se não aceitá-lo, não é? E por outro lado, ainda há o projeto do futuro. Alguém está pensando no mundo como pensaram os portugueses com essa amplitude, com essa linha uma. Quando a gente agora vê ridiculamente o Mitterrand juntar uma porção de gente legal disto e daquilo para saber porque é que o muro foi abaixo e outras coisas assim, não é? Ele não está tendo nenhuma ideia de alguma coisa semelhante dentro dele quanto o que o tal alfabeto português entendia. É porque o mundo não tem que ter muros. Temos que ter muros para as coisas que vamos fazendo no mundo até termos o nosso capitalismo, essa civilização em que estamos, etc. Perfeito. E, pois, pronto. Acabou-se essa coisa. O muro teve a sua função numa certa altura. Cair foi outra espécie de função. E, agora, o que os portugueses têm que dizer o mais pacificamente que puderem e o mais teimosamente que puderem é que o mundo tem que ser aquilo que eles querem que seja. Quando agora começa a aparecer a ideia de que, com uma nova Europa que vai fazer com a Alemanha, com o Leste, com esses interesses todos, que vai começar a ir para a Bulgária e para as Hungrias e para as Polórias, essa coisa, o dinheiro que vinha para Portugal. E que Portugal vai ser um pobrezinho, uma ilhota aqui nesta Europa, pobrezinho e tal, saiu tal dinheiro. Felizmente, porque o dinheiro que vinha da Europa era só para fazer os portugueses europeus. Não queremos para nada essa porcaria de ser europeu. Queremos é que repetiram os europeus que não vão ter outro remédio, se não submeter-se ao que é cultura portuguesa e fabricar um mundo que não tenha pressões económicas e que as crianças estejam livres e que não haja para ninguém prisões. Os portugueses abriam aquela prisão que tem grados e cadeados nas portas. Nós temos a obrigação de abrir outras prisões, por exemplo, as prisões que têm não grados, mas artigos nos códigos. Ou aquelas prisões que nos meteram dentro de nós para nos comportarmos como bons soldados. O português diz é preciso ser soldado enquanto há guerra. Mas quando acabar a guerra, desmobiliza as tropas e cada um que dança como lhe apetece inteiramente à vontade, que é o que tem sucedido no fim de todas as guerras. Vamos acabar com a guerra quanto às carências, então vamos lá. e deixe cada um ser plenamente o civil que era e é antes de o fazerem soldado na guerra contra não haver isto e não haver aquilo. Contra a guerra de não haver bastante fruta para toda a gente. Ponto é isso. Agora vai aparecer fruta para toda a gente e é nisso que não temos que aplicar. Temos que pensar no mundo, mas é bom aplicar também a pensar em Portugal. Quando a vez todos os portugueses têm fruta a comer e a fruta de saber e a fruta de ter saúde com o tal ideal de que todo o português coma o que quer quando lhe apetece quando lhe apeteça que tenha curiosidade que sejam satisfeitas e que todos os médicos lutem por fechar os consultórios para que realmente triunfa de saúde e não estivéssemos sempre ocupados com as doenças que é uma grandíssima massada. Contém. Eu fiz-lhe a pergunta e o professor responde eu acredito na imortalidade mas para ali. Sim. Acredito na imortalidade do universo dos físicos e acredito na imortalidade do universo que não é dos físicos porque me parece que os dois são dois aspectos duas faces de alguma coisa fundamental que eu não consigo definir porque não há linguagem que o definar. E a desintegração do corpo tem a ver como dizia o Alberto Navarro com o desaparecimento da alma. Aquilo que o professor disse há bocadinho é a química continua. Não. Eu acho que o que acontece quando o corpo se rompe a química continua. mas como é uma química diferente não há. As expressões que havia quando a química era outra exatamente como acontece a qualquer espécie de química. Já houve uma vez na televisão o cidadão que me estava interrogando o resto é um homem muito bom muito inteligente e muito capaz eu me disse o que é que se eu pensou da morte se não pensou nada porque nunca morri não tenho nada que me pronunciar sobre esse assunto deixa-me morrer porque depois se houver alguma coisa e eu puder lhe dizer eu comunico para você sou seu amigo porque é que não é se comunicar não há nada não há bem nada a fazer acho eu agora quando uma pessoa morre a gente lamenta o que? Ele ter morrido ou estará ausente? Faltar-nos aquilo aquele poema que havia no mundo que era a existência dela claro o amigo que morreu pronto não é? Mas há gente que morreu e que continua para mim inteiramente viva sucedeu comigo um episódio com o Teixeira Rego o Teixeira Rego foi o meu professor no Porto era um homem realmente extraordinário em toda a vida dele da maneira de ser dele só conto que na altura em que eu fui ser aluno dele tinham-se formado pouco antes no Porto duas instituições a Faculdade de Letras e o Instituto Superior de Comércio e os amigos do Teixeira Rego que queriam arranjar um emprego para ele ficaram hesitantes se alia ensinar na Faculdade de Letras de Gramática Comparativa de Várias Línguas ou se ensinar no Instituto Superior de Comércio Matemática Gerais felizmente para mim o Teixeira foi ensinar Gramática Comparativa de Línguas na Faculdade de Letras e foi onde ele foi bom mestre sempre interessado por todas as coisas interessantes que poderia haver no mundo e demos-nos sempre maravilhosamente bem e ele sempre muito atrapalhado por dar aulas porque não era ator não se entendia naquela coisa de dar aulas fugia o mais depressa que podia dar para ir para a livraria Lelo onde se ia conversar com ele e então o homem ali estava inteiramente à vontade a certa altura já depois de formado licenciado doutorado não sei o que o governo português na altura ainda era carinhoso comigo deu uma bolsa para eu ir para fora eu fui para fora ver como era a França foi ótimo ter a bolsa para nunca mais ir lá à França mas andei por lá vi aquela com a todos Sorbonne colégio de França etc toda essa história e não escrevi para o Teixeira Rego não me lembrou que eu estava tanto com ele que essa coisa de escrever não é nada um dia por um amigo soube que o Teixeira Rego se tinha queixado disso e eu assim que pude fui imediatamente ao porto correndo não parei a campanha nem com o dinheiro fui logo estímulo num carro para ir a Matosinhos onde ele morava para falar com ele bate à porta vem a empregada e eu disse eu queria falar com o Teixeira Rego e eu disse olha o doutor Teixeira Rego morreu agora meu amigo se deu com medo continua a vir para mim morreu agora na minha chegada à porta pronto continua a vir e ainda agora a escola Augusto Gomes de Matosinhos pedi para ir lá fazer uma conferência não pude ir expliquei porquê não fui etc mas há pouco arranjei um exemplar do Disperso mandei para lá para a biblioteca da escola Augusto Gomes de Matosinhos um livro cujo autor tem como seu grande orgulho o Terceira Luz do Terceira Rego está vivo faz agora está fazendo trinta anos o Centro de Estudos africanos e orientais que eu fundei na Universidade da Bahia bem eu vou lhe contar a historiezinha desde o princípio depois passo para os franciscanos e os alemães para ver como é que as coisas sucedem eu estava em Santa Catarina e um dia o diretor da Faculdade de Filosofia conversando comigo me disse há um catarinense não sei se o senhor sabe um catarinense que fez uma história de Angola eu disse não sabia e que coisa interessante um catarinense no século XVIII faz a história de Angola e hoje os mesmos catarinenses e o brasileiro em geral praticamente não sabem o que é que se passa do lado da África os estudos que se fazem a esse respeito são feitos sobretudo a respeito dos africanos descendentes africanos que ainda vivem no Brasil os escravos que não regressaram à África aqueles que continuaram no Brasil e tiveram agora a sua descendência e é uma pena porque o Brasil com certeza vai ter que desempenhar um papel no mundo e era muito interessante que tivesse um bom conhecimento de África pouco tempo depois aparece em Santa Catarina para conversar para visitar o amigo dele Eudor de Souza o nosso amigo Eduardo Lourenço o Eduardo Lourenço chega a Santa Catarina e conta maravilhas do reitor da Bahia um mural logista o doutor Edgar Santos e dizia a um homem que quando lhe apresenta alguma ideia interessante imediatamente a procura por em prática ah é então diga lá a esse reitor que se ele quiser eu vou lá acima para se pensar como é que devia ser um centro de todos africanos e ele adota isso e vê como é que a coisa se resolve o Eduardo Lourenço partiu de novo para Salvador não sei exatamente o que se passou na conversa dele com o reitor o que eu sei é que pouco depois recebia um bilhete de avião para ir a Salvador falar com o reitor o reitor tinha uma maneira especial de receber as pessoas entrava no gabinete dele que era muito grande toda a gente queria falar com ele de vez em quando o nosso amigo se levantava lá da secretária ia correndo a fila de gente e perguntando a cada um o que é que queria quando chegou a mim eu disse que queria agradecer ele ter me mandado o bilhete e ele disse você merece a Cursinho você merece ia passar adiante quando ele perguntou e essa coisa do centro de estudos africanos como é e ele fez assim um ar meio espantado dando uma ideia de que ninguém tinha falado nisso e que ele que me tinha mandado o bilhete era ter o gosto de eu ir a Salvador e disse você vai para o hotel da Bahia está há uns dias e depois aparece por cá e nós conversamos isso e vemos como vai quando depois três ou quatro dias na Bahia estava também o Casais Monteiro foi um grande gosto estarmos aqueles dias conversando um com o outro apareci na reitoria e o reitor disse sim senhor vamos tratar dessa coisa de fazer um centro de estudos africanos você não pode juntar o Oriente e eu disse eu junto tudo o que o senhor quiser e a gente cozinha essa coisa e foi isso a funcionar bom eu disse então muito bem vamos agora fazer isso se você tem que ir a Santa Catarina desligar-se lá da Universidade devia trabalhar para aqui mas já o digo a Universidade não vai concordar em haver aqui um centro de estudos africanos e orientais sabe porque acham que isso é uma extravagância de maneira que você vem vai aparecer o menos possível vai ter o seu escritório lá em baixo na cave aparece o menos possível e vamos ver como é que você é a receber esse dinheiro porque eu não lhe quero pagar como diretor do centro de estudos africanos orientais vamos lá ver percorremos as cadeiras que havia na Universidade ou eu não sabia nenhuma ou elas estavam ocupadas de maneira que nessa altura tive uma ideia porque é que o senhor não me põe na escola de teatro que fez há pouco tempo para eu ensinar a filosofia de teatro porque é uma coisa que a gente pode inventar à vontade e o senhor me paga como professor de filosofia de teatro ele concordou e eu voltei para a Bahia para estar na cave e ser professor de filosofia de teatro e receber por aí o vencimento e na cave o que é que eu fazia começava a preparar as ligações do Brasil com a África mandando porque eu disse logo eu não sei África ninguém aqui sabe África não vamos fazer uma escola artificial da África vamos pegar numa porção de gente e mandar para a África aprender África onde ela se aprende que é na África daí a pouco o Jânio era eleito tendo eu votado contra ele na eleição para presidente da República o Jânio era eleito e tinha falado num discurso também que era muito interessante o Brasil começar a conhecer a África e eu disse ao reitor mande-me ao Jânio eu não conheço ninguém do Jânio parece que ele era de política contrária eu não me importei nada com isso fui ao telégrafo telegrafei para o Jânio e ele mandou-me ir imediatamente e fizemos os dois com o Vladimir Murtinho e o José Parcido de Oliveira que é hoje ministro da Cultura fizemos toda aquela política que continua até os nossos dias e depois eu vim a saber que o reitor me tinha falado naquela coisa dos orientais porque no intervalo antes de eu chegar tinha vindo da Unesco o Roberto da Assunção que era embaixador do Brasil junto da Unesco dizer ao reitor que a Unesco estava muito interessado interessado em que o Brasil montasse qualquer coisa de estudos do Oriente porque queria passar esse conhecimento do Oriente para o Brasil mas o reitor que era urologista nunca tinha pensado naquilo e disse ao Roberto da Assunção uma coisa semelhante você vai ir para o hotel da Bahia e daqui a uns dias vem cá falar com ele no intervalo cheguei eu e por isso ele me perguntou você não pode juntar o Oriente a África tudo o que o senhor quisere ele foi dizer ao Roberto da Assunção diga lá a Unesco que nós vamos fazer um centro de estudos orientais e aquilo lá foi trabalhando de todas as maneiras até que sobrevivendo à queda do Jânio até que hoje tem 30 anos de idade e toda a gente reconhece a obra que fizeram os meus seguidores porque depois da queda do Jânio e depois o Jânio tinha feito uma coisa absurda não tinha insistido em que fosse o Edgar a continuar a ser o reitor da Bahia mas tinha aparecido de reitor qualquer que não tinha assim grande interesse e eu resolvi afastar-me daquilo mas houve diretores que continuaram trabalhando muito bem melhor do que eu até e o resultado é que aquilo desenvolveu os estudos africanos orientais no Brasil e numa parte da América Latina quem fez pergunto eu não existe tudo desde o e aí